Olá, eu estou num mercadinho, na estação de trem, metrô, na estação principal aqui de Nuremberg, na Alemanha. E nessas estações, são estações com uma estrutura grande, vamos dizer assim, porque eles têm, é praticamente um shopping, eles têm supermercado, loja, lojas de roupa, lojas eletrônicos, lojas de diversas coisas. E eu estou num supermercado, é um supermercado simples, nada muito sofisticado, mas o bom de ser um supermercado simples é que você encontra coisas muito baratas, e coisas diferentes daquilo que você não encontra no seu país, no Brasil, por exemplo. Há uma coisa, quem sabe, experimentar coisas novas ou até de encontrar alguma coisa que a gente precise, mas ainda não vindo no Brasil. Eu vou mostrar para vocês, como é possível economizar aqui, vindo para esse tipo de lugar, para fazer algumas comprinhas. Vamos começar aqui pela área do chocolate. Aqui tem chocolates muito baratos, muitos chocolates de qualidade, veja o preço aqui. 79, 99 centavos, centos, de euro, e chocolates, olha só, vou tirar a câmera aqui para ficar mais fácil. Ali, 59, 55, parece ser chocolates bons, eu não conheço exatamente, mas tem, por exemplo, tem esse daqui, esse Milka, Esse Milka, ele é oferecido em aeroportos, oferecido assim, é vendido, e por um preço muito alto aqui, está 95 centavos. Então, vamos dizer que está bem barato. Agora vamos, veja só, vários, olha só, dá de presente uma caixa de chocolate, 1,99. Lembrando que a gente está sempre falando, nesse caso, em euro. Coisas para você experimentar, dar de presente. O pessoal veio aqui, estava junto comigo, pegou e se esbanjou aqui para comprar chocolate como presente. Agora a gente vai, com um outro setor, que eu não, não entendo muito. Mas, mesmo não entendendo, aqui você tem vinhos, por 1,79, não sei a qualidade disso, mas, um vinho, a um preço tão baixo, tem outros mais, um pouco mais caros, não sei se isso dá para te chamar de caro, mas, é um preço muito barato, vale por 1,79, eu creio que valha a pena experimentar. Vamos lá, mais coisa aqui, olha. São amêndoas, quanto está essa amêndoa aqui? As coisas estão aqui entre 2,29, 1,99. E amêndoa, amêndoa é uma coisa cara, né? Aqui, frutas, verduras, mas, sim, não interessa muito. Olha só, aqui tem, lá tinha uns vinhos, aqui tem mais vinhos, mas tem outras coisas aqui, né? Agora não sei, mas, espera, ah, vodka. Vodka, vodka, tem ali por 4,99, como eu falei, eu não bebo, então, quando o pessoal vem falando de Malbec, ah, Sauvignon, não sei o que, eu não entendo nada. Mas, aqui uma partezinha de produtos, ah, tem, tem, camisetas, tem outras coisinhas aqui, tem uns, tem coisinha bem, bem barata, algumas coisas, como eu falei, não é nada sofisticado, certo? São coisinhas simples, mas que, por um preço, tem tênis, sapatos, né, com camisetinhas, tudo muito simples. Se você quer coisa mais sofisticado, quem sabe, esse não seja seu lugar. Mas, mesmo assim, eletrônica, osciladora de alimentos, aqui um negocinho para você fazer sua vitamina, muitas coisas, vamos lá, vamos conhecer mais lugares. Carmes, presuntos, linguiça, que a alemã adora, parte da padaria, aqui, vai mais para os alimentos. Ali, vamos lá, aqui uma partezinha de, dar higiene, xampus, pasta de dentes, enxaguntes bucais, e outras coisas mais. Você pode estar precisando para a sua viagem ou, ou levar lá para o Brasil, para as mulheres, quer dizer, não só para as mulheres, mas, vejam só, isso daqui, isso daqui, aqueles discos de, de algodão, para você, limpar o rosto, se não me engano, esse negócio é caro no Brasil, né, e aqui, a coisa está em, 55 centavos, então, faça as contas aí, até porque, o euro muda de preço. tem que mais, olha só, é, vamos ver, eu aprendi algumas coisas, que as mulheres, eu uso, acho que isso daqui, é um demaquilante, demaquilante também é caro, mas isso daqui, está 95 centavos, vai vendo, vai vendo, na verdade, era só mais uma, uma, uma chamada, eu vou, enquanto eu falo, dando só uma, uma mostrada aqui, mas para dar uma chamada, que você pode, enquanto, sua proposta, é, é, economizar, você pode encontrar, produtos, em alguns lugares, mais simples, porque você vai, em uma loja, mais sofisticada, é, é que nem shopping, né, eles vão cobrar mais caro, geralmente, vão cobrar mais caro, e, o preço, é claro, aqui você tem, produtos simples, algumas coisas, boas, muito boas, mas, às vezes, se você quer uma, uma coisa de marca, né, perfume, roupa, é, você tem que ir, num lugar, mais apropriado, para, para fazer uma compra desse tipo, como te falei, aqui, é um supermercado, mas, que você pode, encontrar, muita coisa, tá certo, aqui, fica a nossa dica, e, até a próxima, e, 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 Obrigado.